Olha as piranha caindo na risca, estamos surdos no cartão a vista Perdi o isqueiro de novo, pô Olha o tipo fazendo recolhe, nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha o tipo do recife Tão querendo a receita, saber do carboidrato Tentando descobrir como é que eu faço isso tão fácil Difícil de ser pego no bonde, só terrorista Joga as dota pra cima, ela vem fácil que nem risca Olha as piranha caindo na risca, nós tamo surdos no cartão a vista Olha o tipo fazendo recolhe, nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha o tipo de lição periculoso Olha no México os moleque doido, senão não existe um ótico nem terrorista Bandida passa perto de telefone, ele te passa a briga Liga, olha a gente pra fazer papachota Mas quando o isque é uma paz é putaria Mas no Japão você já tá ligado, japonesa tem pepeca de lado Mas no seu brasileiro nessa porra Vou tocar rola pra todos os lados Tá ligado Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabunda Fudei fudei com todo mundo Fudei fudei fudei... Fudei com todo mundo Tu quer arrumar emprego Viver igual vandabuta Fudei fudei fudei... Fudei com todo mundo Tu quer arrumar emprego Viver igual vandabuta Viver fudei fudei fudei... Luancio do Recife Que quer arrumar emprego Viver igual vandabuta Eu fudei 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 fudei... Eles quer saber o sazão que tu tá usando no Ibite Tão querendo a receita saber do carboidrato Tentando descobrir como é que eu faço isso tão fácil Difícil de ser pego no bonde, só terrorista Joga a hidrota pra cima, ela vem fácil que nem isso Olha piranha caindo na risca Passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha bandida me olhando de novo Olha o time só periculoso Olha no México os moleque doidos Se não nós desportes que nem terrorista O bandido lá passa, pega o telefone Vendo que passa, a bunda liga Olha bandido, fazemos pra paixão Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha o Japão, você já tá ligado Japonesa tem pepeca de lado on东 som grams e de�리ro nesse fåra Cô toca rola pra todos os Tá ligado? Não quero, não quero arrumar empregos Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Vou fder, fuder, fuder com todo mundo Eu quero arrumar emprego, viver igual vagabundo Eu fudei, 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 fudei com todo mundo Eu quero arrumar emprego, viver igual vagabundo